Guia-me para que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me para que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme